Fala galera, o nosso Veja na Oficina de hoje conta com a parte 7 da montagem do nosso motor do Fusca 1977, um motor 1.6 com uma preparação aspirada. Na parte 7 que vamos exibir, vamos abordar a montagem dos cilindros, dos anéis e das respectivas folgas que tem que ser seguidas a fim de ter um motor de fino trato, funcionando perfeito, do jeitinho que tem que ser. Então na sequência, acompanha a montagem do nosso motor. Enfim meus amigos, como o Leandro não está podendo filmar, está podendo me ajudar que ele está ocupado em outras tarefas da oficina tive que improvisar um suportezinho para a gente prender a câmera e eu consegui mostrar para vocês, para todos vocês, a folga entre ponta de anéis, a folga dos anéis, enfim, as folgas dos anéis. Antes de tudo, peguei o nosso pistão, o que eu vou fazer? Agora eu vou tirar a camerazinha do suporte. Aqui os anéis, eu já montei dois e deixei dois para mostrar nos vídeos para todos vocês. Agora o que eu vou fazer? Pegar aí o nosso cilindro e vou pegar o anel de primeira canaleta. A marcaçãozinha, que aqui no caso é a M-Top. Deixa eu pôr na mão para focar para vocês acompanharem. Essa marcação sempre é voltada para o topo do cilindro. Vou montar ele com muito cuidado dentro do cilindro. Vamos ver se eu vou conseguir montar com a mão. Tem que ter muita precisão para não danificar o anel. Vou pegar aí o nosso próprio pistão. E vou inserir aí... Até metade do nosso pistão, mais ou menos. Queria ter metade do nosso pistão. Enfim. E percebam que vai ter aquela folguinha. E aí para mim descobrir o que eu vou fazer. Vou pegar o nosso catálogo do fabricante. E aqui vamos em folga entre pontas. O anel que a gente está vendo é o de primeira canaleta. O anel de compressão é o de primeira canaleta. Ó, folga entre pontas. Vai de 30... Ó. De 30 a 45 centésimos. Então o que vamos fazer? Ou de 3 a 4 décimos e meio. Vamos pegar... Nossa lâmina. Peguei aqui uma lâmina de 3... 33 centésimos. E a nossa lâmina... De 45. Ou seja, é quase a primeira e essa aqui é a última. Pegarei a primeira. Aqui eu vou ver que ela encaixa. Encaixou. Ó. Então eu sei... Que se uma lâmina de 33 passou... Uma de 30 com certeza... Vai passar. Porque a folga está maior. Aqui não precisa saber a folga exata. Só precisamos que a mesma esteja dentro das recomendações. Agora eu peguei a lâmina de 45, ó. Olha lá. A de 45 não entra, ó. Ó. Portanto, a folga do anel de primeira canaleta está dentro da recomendável. Agora vamos retirar o anel com muito cuidado. Enfim, removiu o anel. Consegui agora até um ajudantezinho para gravar e vai melhorar em muito. Agora pegamos o anel de segunda canaleta. O mesmo procedimento. Com muito cuidado para inserir no cilindro. Pegamos o pistão. Vamos inserir até uma metade aí do pistão. Mais ou menos. Quem não tem uma tem... Qual precisão. Opa! Foi o trago. Tudo bem. Vamos abrir nosso catálogo. A gente só não pode montar, colocar o anel na borda, pessoal. Do cilindro. Porém, mais ou menos aí até a metade do cilindro. Até mais ou menos isso que a gente... Essa medida que a gente colocou. Podemos descer o pistão um pouquinho mais, ó. Vai dar mais ou menos a medida do pistão. Metade do cilindro. Nos nossos catálogos novamente. E a folga da segunda canaleta é igual a do primeiro. De 30 centésimos a 45. Pegamos as nossas mesmas lâminas. Começo com a de 33. De 33 encaixa, ó. Normal. É que mesmo com folga. Agora pego a de 45. De 45 já não encaixa, ó. Ó. Portanto. A folga entre pontas do anel de segunda canaleta. Está dentro da tolerância. O anel de terceira canaleta. A folga dele. Deixa eu confirmar. O anel de terceira canaleta. Ele é meio chato de medir. Por conta que ele é muito fininho. Então. A folga dele é até maior. Não precisa ter muita precisão. Porém. Vou mostrar para vocês. Porque a gente vai tirar essa folga. Pode ver que a folga dele. A folga dele vai de... A folga dele vai de... De 38 centésimos a 1,40 milímetros. 1,40 milímetro. Então aqui. Vamos pegar a nossa lâmina de 33. Com certeza ela vai encaixar. O olho já dá para perceber, ó. Encaixou normalmente. Agora eu vou pegar... Nossa lâmina de 1 milímetro. A folga dele. Então aqui... Você pode guardar a folga. Então... E... E assim, ó. Uma... E aqui... A raiz da mão. A folga dele. O pérsimo. É... Que é isso. Peguei uma lâmina de 23 centésimos E juntei com a de 1 milímetro Então já dá 1,23 A medida lá é 1,40 Então já notem Que não vai encaixar Deixa eu juntar as duas lâminas Já notem que não encaixa Encaixa somente uma lâmina Olha a outra Ela está para cima Enfim, essa medida aqui É dificilmente que vocês vão encontrar lá fora Sempre vai bater Porém, é sempre bom checar Só que no caso são Dois anéis para o pistão Vamos medir um, vamos medir o próximo Aqui eu desci demais Que escorregou E esse anel ele não tem posição Não tem marcação top Somente os dois anéis O de primeiro E o de segunda canaleta Ele não tem nenhuma marcação Indicando a posição Peguei a lâmina de 45 Ela já vai encaixar Lembrando que é de 38 A 1,40 Agora peguei a de 1 milímetro E a de 23 Então temos 1,23 Já não encaixa Encaixou somente uma Enfim Bateu Todas as nossas medidas Agora podemos Montar Esses anéis E o nosso pistão Como vamos fazer? Vamos começar com o anel de terceira canaleta Antes de tudo Vamos pegar Essa espécie de mola Do anel Atente a essas duas Marcaçãozinhas Essa verde E vermelha E vamos montar No anel A gente pode usar Aqui a referência Do pino Para deixar ela alinhada Elas não podem ficar Sobrepostas Assim Tem que ficar Batendo uma pontinha Com a outra Pegamos os nossos Anéis Que não tem posição Utilizamos aqui O lado do pino Como referência Então Vamos montar O primeiro rasgo Do anel Voltado para a canaleta Desta maneira Esse anel aqui Não é necessário Use de ferramenta Para montagem Somente A nossa mão mesmo É normal Na hora que você vai Começando a montar Acaba se sobrepondo Uma na outra Depois a gente vem Com calma E desfaz isso Prontinho Agora eu posso pegar Nossa própria lâmina Aqui do Do cálibre Com muito cuidado A gente vai Tirar uma ponta De cima da outra Prontinho Tirando uma ponta De cima da outra Alinha aqui de novo O nosso rasguinho Ficou do lado Do lado Da saia Vou correr ele Mais um pouquinho Para ele ficar Mais alinhadinho Agora Vamos girar a saia Para o outro lado Para o outro lado A gente monta O outro anel Sempre para tentar Se a ponta A ponta dos anéis Não se sobrepõe Agora vou correr Deixar o mais Centralizado Na saia possível E está montado O anel de terceira Canaleta O anel responsável Pela lubrificação Do cilindro Lubrificar e raspar O excesso de óleo Vamos conferir as pontas Aqui A gente pode ver Que não se sobrepõe Está certinho Agora o anel De segunda Canaleta Aqui está ele Ele já tem a marcação M-top Tipo na mão Para focar A marcação M-top A marcação M-top É voltada Para o topo Do cilindro O topo Do pistão Para instalar Ele é necessário Esse alicate Especial Pronto Está instalado De maneira De maneira Correta Agora o anel De primeira Canaleta Também tem Essa marcação Zinha Aqui O M-top Esse chanfrinho Aqui no anel De primeira Canaleta Para muitos Que não sabem Esse chanfrinho Ele é responsável Por direcionar Os gases De queima Os gases Da queima Afim De manter O nosso anel O mais Vamos dizer assim Aberto possível Então Ou seja Os gases Da queima Ele vai agir Devido a compressão Ele vai fazer O nosso anel Que esse anel É responsável Pela compressão Ou seja Forçar ele Contra a parede Do cilindro Por isso Que o primeiro anel Que geralmente Ele tem Essa marcação Zinha Põe a mão Para focar Olha o chanfrinho Dele Enfim Vamos obedecer A marcação O M-top Para o topo Está instalado O nosso anel Então A princípio Parece que ele está pronto Para ser colocado No cilindro E posteriormente No motor Mas não Agora A gente vai tirar A chamada Folga axial Dos anéis Como que a gente vai tirar Essa folga Utilizando Do cálibre Vamos aqui olhar Aqui ó Folga axial Do anel De primeira canaleta Essa folga Vai de 7 centésimos A 10 Então vamos pegar A lâmina de 7 E a de 10 Vamos aqui Tirar nossas lâminas Ó Meu cálibre Não tem a de 7 Mas tem a de 6 Então Já Já vai ser útil Já Agora como é Que eu faço isso Vou começar Pela pequena Pela menor medida Encaixo na canaleta Do pistão E empurro o anel Se ele entrar Sem dificuldade Ó A lâmina Tá até folgada A gente pode correr Ó Tá folgada Agora eu pego A medida máxima Que é a de 10 Notem que já Não vai entrar Ó Ó Ó Tô empurrando o anel Ó Tô empurrando E não entra E a lâmina Já não consegue correr Ó A gente pode encaixar O anel E tentar encaixar A lâmina Que não dá Portanto A nossa folga Axial Que vem a canaleta Está dentro da tolerância Agora vamos pra folga Axial De segunda canaleta Que vai de De 4 a 7 centésimos Vamos pegar aqui As lâminas Vamos ver no calibre aqui Quais as lâminas Mais aproximadas Que a gente vai Ter disponível Ó Lâmina de 4 eu tenho E a maior Vai ser de 6 Vamos pra Segunda canaleta Ó De 4 centésimos Entrou normalmente Ó Entrou normalmente A gente pode correr A lâmina por todo Que estão Agora eu vou pra A lâmina de 6 centésimos Pois a de 7 Não tem disponível Ó Já não entra Entrou Mas bem apertada Pessoal Só se forçar Mesmo o anel Portanto A gente já sabe Que a nossa folga Está dentro da tolerância É Agora vamos pra folga Axial De terceira canaleta Vai dar 15 centésimos Vamos pegar A lâmina de 15 Não fala Medida mínima Só fala 15 Vamos pegar A lâmina de 15 Ó A gente pode perceber Que entrou até com Uma certa resistência Na terceira canaleta Está com uma certa resistência Então Está ok Então sabemos Que as nossas medidas Todas bateram Vamos só conferir Se as marcações Top Está para o topo Tudo certinho Agora que a gente Podemos fazer Vamos pegar O nosso lubrificante Que vai ser utilizado No motor E vamos então Lubrificar O nosso cilindro Passei aqui Um pouquinho de óleo É até melhor Com as mãos mesmo A gente Esfregando o óleo E tirar Se tiver qualquer Antes desse composto estranho Dentro do cilindro A gente vai ter que Fazer Uma lavagem do mesmo Por isso que nesse momento É sempre importante Estar com uma bancada De trabalho limpa E as mãos também Devidamente limpas Agora Vamos ali no motor Para mim Identificar qual o lado Correto desse cilindro Para mim Montar o pistão De maneira correta Lá no começo A gente tinha feito As devidas marcações Para a gente saber Como esse cilindro Ele vai dessa posição Portanto A nossa seta Do pistão Olha ela aí A seta Sempre ela é virada Apontada Para o que lado Para o lado Do primeiro cilindro Como sabemos Que o primeiro cilindro Fusca É exatamente esse Que estou montando Nesse momento Então Então a nossa seta Vai ser virada Para o lado Do volante Ou seja Ela vai ficar Desta O pistão Vai ficar Desta maneira Aqui no cilindro Vamos voltar Para a bancada Aqui pessoal Posso usar Essa chave de fenda Provisualmente Por calço Aqui eu vou pegar A nossa travinha Que é só Para o pistão Não descer E não ter Perigo de danificar Os anéis E não ter